Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar fazendo esta linda sainha para aplicação. Hoje vou estar usando essa sainha nesta ursinha, mas também pode ser usada em uma bonequinha. Essa é uma peça super fácil de fazer e também muito rápida e econômica. Dá para fazer vários em um dia e fica lindo variando as cores e o bico do pano de prato. Para essa peça usei a linha Bella Fashion na cor vermelha com a numeração 2306. O tex dessa linha é 295 e a agulha que trabalhei foi a número 2. Vou gravar a aula usando a cor cru para facilitar a visualização. Iniciamos a peça com 19 correntinhas. Contamos 3 correntinhas e na quarta faça um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha até o final. vou ficar com 16 pontos altos. Nessa etapa a gente mede no desenho. Colocamos na cinturinha. Aqui no caso é uma ursinha, mas se você estiver fazendo para uma bonequinha, faça o mesmo procedimento, certo? Agora, faço 3 correntinhas. Viro o trabalho. Pulo um ponto. No próximo, faço um leque com 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. No próximo, pulo um ponto. E no próximo ponto, faço outro leque. Com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vamos, Verão. Amém. E essa carreira vai ficar assim. Nesse espacinho, faço um leque. Pulo um ponto, no próximo ponto, um leque. E vou seguir nessa sequência até o final da carreira. Chegando no final da carreira, pulo esse próximo ponto. E faço um ponto alto no último ponto. E essa carreira vai ficar assim. Faço três correntinhas, viro o trabalho e entro dentro do leque. Faço um outro leque com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Nesse próximo espacinho, faço um ponto alto. E no próximo, faço outro leque. No próximo espaço, faço um ponto alto. E no próximo, vou fazer outro leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vou seguir assim até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, pulo esses dois pontos e faço um ponto alto no último ponto. Subo três correntinhas. Subo três correntinhas, pulo esses dois pontos e vou para dentro do leque. Faço outro leque com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No próximo espacinho, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do leque, faço outro leque. Vou nessa sequência, até o final da carreira. Chegando no final, pulo dois últimos pontos. E faço um ponto alto no último ponto. Sempre é bom ir medindo a peça no desenho. Vamos fazer até ficar abaixo da pintura das perninhas. Subo três correntinhas. Venho direto aqui, ó, dentro do leque. E faço um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Pulo esse espacinho. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Pulo o próximo espacinho. Venho dentro do leque. E vou fazer outro leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Pulo o próximo espaço. E no próximo, faço um ponto alto. Pulo o próximo. E faço outro leque dentro do leque. Vou seguir nessa sequência, até o final da carreira. Nessa etapa, dá a impressão que vai emborcar um pouquinho. Mas é assim mesmo. Pode ficar tranquila. Na próxima carreira, ela vai abrir novamente. Subo três correntinhas. Venho direto para dentro do leque. Faço outro leque com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No próximo espaço, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do leque, faço outro leque. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do leque, outro leque. Vou seguir nessa sequência. Leque dentro de leque. E um ponto alto dentro de cada espacinho. Chegando ao final, pulo os dois próximos pontos. E faço um ponto alto no último ponto. Bom, aqui no meu desenho, já deu. Fiz cinco carreiras de leques. E no total, fiquei com seis carreiras. Contando com a primeira carreira que subi de pontos altos. Se o seu espaço do desenho for maior, é só ir repetindo as carreiras. Agora, vou fazer a última carreira. A carreira de acabamento. Vou subir três correntinhas. E vou fazer um ponto em cada ponto. E dentro do leque, continuo com dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Vou dar essa sequência até o final. Ponto em cima de ponto. E dentro do leque. Faço dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos, certo? Chegando ao final da carreira, já posso cortar o fio. Olha, deu certinho. Olha, deu certinho. Nessa, vou usar a vermelha, que combina mais com o desenho. Mas, como você pode ver, essa também dá certinho. Olha, que acabamos de fazer. Você pode costurar na máquina ou na mão mesmo. E também pode colar. Fica a gosto de cada um, ok? Coloquei. Nesse pano de prato, fiz um caseado e três carreirinhas de lequinhos, para combinar com a sainha da ursinha. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal e fique por dentro das novidades. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau, tchau.